Bom dia com o pessoal, fala bom dia gente, tudo bem? A gente acordou um pouquinho de tarde hoje, demoramos a aparecer E a gente vai no parque, fala vamos no parque Vamos no parque aqui, Charles, o papai vai dirigir, ó E a gente vai passear Eeeh Tchau, tchau Tchau E aí eu botei no... Ai, Deus, ai, Deus Eleonora Eleonora E aí E aí E aí E aí E aí São seis e meia da noite E olha só esse céu Aqui são seis e meia, né? É... Só escurece às nove e meia aqui? Só escurece às nove horas da noite, gente Olha aí, ó, verãozão aqui Lunges, nós vamos no Walmart Amanhã ou amanhã? A maior que tem aqui Ai, meu Deus, glória a Deus, satisfiel, Senhor Muito legal, muito legal, gente É uma cidade muito gostosa Pra descansar é maravilhoso A gente tá amando, né, amor? Vou nem falar o que esse aqui já me propôs, já Sai fora É isso, Brasil Bora pro ar A gente tá amando, né? A gente tá amando, né? Tchau.